Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Esse daqui é um projeto de aluno, a gente usa caneta para fazer desenhos, como órgão terminal do robô, a gente tem garra também, mas comumente usar caneta para fazer desenhos. Esse daqui é um órgão terminal de multicores, vários suportes para 4 canetas, a gente também usa o arduino para a construção desses robôs, a gente tem os servinhos aqui, servinhos motores, toda a parte estrutural dele cortada em máquina de corte laser. Aqui um robô manipulador de 6 eixos. Continua, você gosta meu filho de bagunçar. Aqui, alguns montados com lego, então um controle remoto, um carrinho, aqui uma bailarina, deixa eu mostrar para vocês como funciona, e aqui uma embreagem. funciona, eu venho aqui, vou mudar rodar, aí eu carrego, deixa eu parar um pouco aqui. aqui, vou mudar aqui, vou mudar o sismuno. Vamos dar um sismuno. Vamos dar um sismuno. Vamos deixar o sismuno. Vamos dar um sismuno. Não quer funcionar. Ixi, o robô caiu. Tá rebelde. Desconectou alguma coisa. Reconecta e mostra ele funcionando. Olha lá. Levanta. Isso. O escorpião teria que ser acionado através de palmas. Deixa eu bater uma palma aqui. Vamos ver se ele vai... Ele vai se levantar. Aí, olha lá. Viu? Legal, né? Dá um som. Semelhar as palmas. Faz com que ele fique na posição de ataque. Olha lá. Aí eu brinco com ele. Tento brincar. Ele vem e se prepara para atacar. Olha lá. Agora. Olha. Eu não gosto de brincar, né? Olha o outro lá. Amiguinha dele, ó. Então é isso. Além disso, a gente tem alguns itens aqui de impressão 3D. Churrinho. Uma célula animal. Outro dog. Aqui um elefante todo articulado, ó. Olha. A gente tem turbina para alcance frances aqui. Fazer demonstrações. Está nas aulas. Mostrar como funciona. E ele continua. Não para. E olha que legal, né? Falando de impressão 3D. Tem um busto aqui da coleguinha. Então. A gente virtualizou a coleguinha. E imprimimos. Eu não vou mostrar ela no vídeo porque ela falou que depois ia cobrar direitos autorais. Você vai cobrar na tela? Não? Ah, então ela vai aparecer. Ela falou que não. 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 Tá? Então. Encerrando aqui. Esse vídeo da hora. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto